E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas. Eu tô aqui trazendo a segunda parte dessa série, sei lá, alguma coisa sobre a Grow Engine. E dessa vez eu vou estar aqui ensinando pra vocês como transformar o nosso movimento que temos até agora, que é um movimento de pop-down, em um movimento de plataforma. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui no main, adicionar um filho a ele, Static Body to D, que vai ser o corpo estático que será as paredes ou os chãos. Os chãos, vamos adicionar como filho dele, um Collision Shape to D, beleza? A gente coloca ele como New Rectangle Shape, clica aqui no Extents, coloca 16, 16, porque ele vai ficar com 32, 32, que é 16 aqui, 16, 16, 16, enfim, aí dá 32, 32. A gente adiciona aqui também um Sprite a ele, arrasta esse icon que a gente já tem. Eu falei o valor errado, é, 32, 32, porque essas Sprites tem 64. Isso daí é só porque eu já sei o valor de cabeça, tá, pessoal? Senão vocês já ativavam os Pixels Nap aqui e colocavam no tamanho certo, pra não ter nenhum problema, isso aqui é só porque eu sei o tamanho dos Sprites. Beleza? Agora vamos ver aqui em invisibility e coloque no modulate cor preta ou qualquer cor, só pra você diferenciar o que é parede, o que é player. Feito isso, clicamos aqui, porque se a gente deixar isso marcado, a gente selecionar, vai selecionar sempre o pai, que é o Static Body. Se a gente não deixar isso marcado, corre risco de selecionar o shape, a máscara de polisão, ou o Sprite, e não é isso que a gente quer. Então vamos arrastar isso pra cá, esticar ele. Eu dou um Ctrl D pra clonar o objeto. Vou colocar 3 aqui só pra ter uma ideia de como é que as coisas estão indo. E agora se a gente testar aqui, eu dei o F5, você vai ver que tá funcionando a colisão. Pra você ver isso melhor, clique em Debug, Visible Collision Shapes, e aqui você vai ver que tá funcionando direitinho, a colisão tá perfeita. Se você quiser ver melhor também, você pode mudar aqui e colocar o Spite por baixo. Mas enfim, agora deixa eu desativar isso. Vamos ao que interessa, F3. Vamos abrir aqui o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma constante chamada Gravity, que vai ser gravidade. Vou pegar um valor aleatório, 30. Eu não fiz isso aqui antes, então eu vou chutar o valor e espero que funcione. Criar uma constante Jump, Height, que vai ser a altura do pulo. Vamos colocar como menos 300. Eu tô aqui no 3, se você reparar. E só por enquanto. No Move, primeiro a gente tem que pegar tudo isso aqui que é de cima e de baixo, porque o jogo de plataforma não tem movimento pra cima nem pra baixo, só pulo. Então aperta um Ctrl K, você comenta a parte que estiver selecionada, ou descomenta se estiver comentado. Muito útil, não é mesmo? Então o código comentado não funciona. É muito bom você comentar seu código pra, por exemplo, não sei, isso aqui é movimento para a esquerda, quando apertar seta para a esquerda. Basicamente é isso. O comentário serve pra você ter uma noção do código. Às vezes você fica muito tempo sem abrir o projeto e nem lembra o que você fez ali. E se o código estiver meio embolado, isso ajuda a entender o que está acontecendo. Não vou usar isso por agora. Enfim, colocamos aqui então motion.y mais igual gravity. Por que isso? Porque como o personagem tem gravidade, que a gente acabou de criar, ele vai ficar sempre caindo. Que pra manter ele é o chão. E como o y no plano cartesiano da engine, quanto maior mais pra baixo, ele tem que estar somando. A gravidade não diminuindo, senão ele fica flutuando e ia sumir da tela. Não é isso que queremos. Beleza, feito isso, a gente coloca agora uma nova condição, que vai ser o if input.exactionPressed, jump, que é o que a gente criou no outro vídeo pra explicar como é que funciona. E agora vocês vão ver que isso realmente funciona. A gente coloca para motion.y igual a jumpHeight. Certo? Por que que é igual a jumpHeight? JumpHeight já é negativo. Se eu colocasse menos jumpHeight aqui, ia dar menos com menos, ia dar mais. Aí ele ia tentar descer pro chão. Não tem como ele descer mais pro chão, porque ele já vai estar no chão. Vocês vão entender isso na prática. Se você vier aqui, apertar espaço, ele vai dar um pulo. Beleza? Se você ficar segurando, ele vai ficar pra sempre flutuando, porque eu fiz uma coisa errada. Fiquem atentos a isso. Aqui é is action just pressed. Se for pressed enquanto estiver segurando. Se for just pressed, é só na hora que tu vai apertar. Então, arrumado. Nosso pulo está muito baixinho. Vamos colocar aqui, sei lá, 900 só pra testar. Talvez fique muito alto. Ó, muito alto. Só que você vai ver que se você for cair de algum lugar, olha o que acontece. Ele cai, tipo, instantaneamente. Isso acontece porque esse gravity ficou acumulado aqui e na hora que você sai de cima do chão, ele cai loucamente, porque a engine não reconhece esse chão, na verdade, como uma parede. Vocês vão entender isso vendo aqui, a classic numeric body, no move and slide. Ele tem alguns argumentos e a gente vai precisar desse flow normal. Basicamente, a engine pega e reconhece todas as coisas que o move and slide colidir como paredes. Então, não importa se está por embaixo, esquerda, direita ou cima. Isso é bom para o jogo top-down, mas como isso aqui é um jogo de plataforma, a gente precisa saber que isso é parede, isso aqui seria teto e isso é chão. Pra isso, a gente vai ter que criar uma variável pra aquele argumento da norma, que vai ser uma constante norma igual a vector 2, 0, menos 1. Por que isso? O 0 vai pegar os dois lados como parede. Se eu colocar 0 aqui, ia pegar acima e embaixo como parede também. Então, parede, parede. Esse menos 1, ele vai entender que o menos 1, que é pra cima, ele é o teto e o contrário dele é o chão. 1 é chão. Então, teto, chão, parede, parede. E aí, se você pegar aqui, Move and Slide Motion, colocar um vírgula in normal, que é o segundo argumento, ele ficou cortado ali, é o segundo argumento, se você testar aqui agora, a gente vai estar pulando e se você cair aqui, ele não vai, ele não era pra estar caindo todo rapidão. Deixa eu ver aqui o que eu posso ter feito de errado. Beleza, pessoal, eu estava vendo aqui, foi dois erros idiotas, meu. Basicamente, tem que fazer duas coisas ainda. Primeiro, a gente tem que checar se ele está no chão, porque senão, basicamente, eu vou pular e se eu ficar apertando, eu vou pular infinitamente. E depois temos que corrigir isso aqui, porque o app é normal, mas ainda não está funcionando do jeito que deveria. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, temos que adicionar a outra posição, que é E, Vision Floor. Certo? No lugar desse end, podemos usar também dois E empresariais, que vão significar E. Então, se está pressionando tecla Jump, e está no chão. O chão vai ser tudo que está abaixo dele, colidindo com ele. Certo? No caso, isso, se ele estiver aqui, isso, se ele estiver aqui, ou isso, se ele estiver aqui. Isso por causa da normal que a gente fez. Agora, uma coisa simples que eu esqueci de falar, é que a gente tem que declarar a motion, que é o objeto 2, igual ao MoveAndSlide, certo? Para ele pegar os argumentos e transformar para ele do jeito corrigido. Ele vai estar corrigindo essa normal e você vai cair na velocidade normal. Não vai cair igual a um louco ninja. Beleza? Espero que isso tenha ajudado vocês, vocês tenham entendido tudo até aqui. Dar um debug para vocês verem as máscaras de colisão. Certo? E basicamente é isso. Qualquer coisa, eu deixei nos comentários aí que vocês querem ver. E valeu! Falou!